Olá, bom dia! Meu nome é Fábio Rogério e a partir de agora estou chegando aqui na RIC TV Record para ficar com você até as 10 da manhã com mais um programa Carro Bem 10. O programa Carro Bem 10 é um programa de venda de veículos. Nós atendemos todo o estado catarinense com as melhores lojas e ofertas incríveis para você que quer trocar de carro numa grande negociação. Sim, estamos começando o programa deste domingo aqui em Joinville. Nós estamos no bairro Glória, na Globo Renault. Globo Renault que preparou para esta semana um pacote de ofertas simplesmente imperdível para quem quer fazer o melhor negócio, Jason. Bom dia! Bom dia, Fábio. Bom dia a todos. É isso aí. Aqui na Globo Renault nós estamos com uma condição muito top. Fim de mês, fecha a meta. A gente está com uma equipe preparada para atender vocês e fazer a melhor proposta. Muito bem! Confere só a primeira super oferta. Nós temos para você aqui na Globo Renault do bairro Glória, Renault Kwid completasso, onde você vai dar mil de entrada, apenas mil de entrada, mais parcelas de 899. 899 na parcela. Parcelinha pequenininha para você levar para a sua garagem um Kwid zero quilômetro. Para esta semana tem Renault Captur e Duster com taxa zero em 36 vezes. Isto mesmo, Renault Captur e Duster tem taxa zero em 36 vezes. São ofertas da Liga Zero Quilômetro, da Globo Renault, que tem também o setor dos seminovos. E nos seminovos nós preparamos para você esta super oferta. Renault Duster. Esta é uma Dinamic 2.0, câmbio automático 2017 por R$ 56.900. Apenas R$ 56.900. Agora, olha só este HB20. Este é um sedã premium, motor 1.6, é um 2016, câmbio automático. Ele vai com multimídia, é completasso por R$ 51.900. Só R$ 51.900. Para fechar o pacote de ofertas da Globo Renault do bairro Glória, no setor dos seminovos, nós preparamos para você este Figa de Gran Siena. É um Atrativ completo 1.0. É um 2018, com apenas 24 mil quilômetros rodados, baixíssima quilometragem, por R$ 35.900. Apenas R$ 35.900, Jason. Tem muito mais ofertas para quem quer trocar de carro, seja na Liga Zero Quilômetro ou nos seminovos, aqui na Globo Renault. É isso aí. Vem para cá, traz propostas da concorrência, a gente vai fazer melhor. E você que está assistindo hoje o Carro Bem 10 e vir até a loja e falar que viu o Carro Bem 10, você ganha de cortesia para qualquer seminovo a transferência. E na nossa linha Zero Quilômetro, nós temos uma baita condição esperando por você. Corre para cá, venha, é fim do mês, é fecha a meta, a gente vai fazer uma proposta excelente para você. Vem para a Globo Renault, afinal de contas aqui tem ofertas incríveis. Caso você perdeu alguma de nossas ofertas, acesse a nossa página no Facebook, é o Programa Carro Bem 10. Afinal de contas, nós temos as melhores lojas com as melhores ofertas esperando por você. Legenda Adriana Zanotto